Quando a gente desce da van, aí ele fala assim, ó, corre, 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 corre. Manda correr. E aí você tem que estar... E a filha é você no colo, você carrega lá no colo e tu... Não, a minha filha mais nova tinha... Dez. Dez anos? Não, tinha dez anos, eu já colo pra caramba. Nove anos, ela tinha nove anos, ela ia fazer dez. Já tinha nove anos, meu marido só agarrou. Eu falei assim, ó, tu garra na mão da pequena que eu garra na mão dos outros. E aí a gente tava, né, cada um com a mochila pequena. E aí a gente colocou aquela mochila nas costas. Sendo que nisso, eu peguei meus passaportes, todo o passaporte de todo mundo, coloquei dentro de uma sacola e coloquei na... Amarrei no colo da calça e coloquei por dentro da calça, pra não correr risco de perder meu passaporte. Porque é onde eu tô comendo... E aí eu tô comendo até que horas? E o quanto que você para de correr? É só até entrar num... É pouco tempo. Não vamos ter pra ficar longe da fronteira, pra eles não tiver... É, pra ficar longe da estrada. Só pra ficar longe da estrada. É, pra ficar longe da estrada. Tipo assim, acho que pro pessoal que tá passando na estrada... Não chamar muita atenção. Não chamar atenção. Afastou da estrada e continua... Aí aí todo mundo se junta? Ou tem uns deles que saem colhendo que nem o Santa Ana? Não, tem uns que vão na frente, uns que vão atrás. Mas assim, vai os guias, que é os coiotes lá... Já tem um pessoal esperando na frente. É, aí no caso fica um na frente, um no meio e um atrás de todo mundo. Ah, então misturado com vocês tem os coiotes. Tem os coiotes. Os que falavam espanhol lá eram os coiotes. Eram os que não deixavam ninguém pra trás. Ah, né, que bom. Daí foram, que bom assim. Bom que tava organizado. Aí foi indo... A gente caminhou uma hora e meia, mais ou menos. É, porque assim, quando chega lá... Você já vê a fronteira. Você só precisa atravessar pro outro lado. Só que se tiver a polícia mexicana, no local que você tá fazendo a travessia, aí você tem que ficar desviando o caminho, que foi o que aconteceu. Se for pra ir direto mesmo, sairiam em cinco minutos. Mas como teve que ficar fazendo desvio, desvio, pra não ser pego pela polícia mexicana, aí a gente andou uma hora e meia, uma hora e meia de caminhada. E aí o que acontece depois de uma hora e meia? Aí a gente atravessou pro lado americano, aí já tinham avisado pra gente que quando passa pro lado americano, aí pode ficar tranquilo, que ninguém mexe mais com você. Aí quando a gente atravessa, aí a gente vai esperar a imigração americana vir buscar. Aí a gente começou a caminhar com mais calma, tranquilo. É, todo mundo ficou de boa. Como ele já tá monitorando tudo, né, já tem drone, né, já sabe que a gente tá ali, e daí eles só vêm com um carro grande, eles sabem acho que até a quantidade de pessoa que tem, porque as vãs que vêm, coube todo mundo sentadinho, bonitinho, de boa, coube todo mundo. É, quando chega no lado americano, aí tudo fica tranquilo. Aí pronto, aí nós respiramos. Acaba aquele suspense, aquela agonia, quando você tá do lado mexicano é um... É, porque aqui vocês vão ser bem tratados, no caso, não vão ser... Exatamente. Aí quando a gente atravessou, aí a gente só sentou e foi esperar, porque tinha mais dois que estavam em outro grupo, eles estavam separados da gente, aí a imigração foi primeiro buscar eles lá embaixo, acho que é uns 5 quilômetros de distância. E esses, eles dizem que estavam entrando escondidos, eles estavam entrando pra não ser pego. Na nossa situação, nosso propósito era ser pego mesmo, se entregar. E esses outros dois que eles foram pegar, eles estavam entrando escondidos. E daí eles demoraram um pouco ainda, acho que uns 20, 30 minutos eles demoraram, mas era porque eles tinham ido buscar esses dois rapazes, que acho que era John Duras, né? Era John Duras. Aí eles pegaram eles lá e depois a gente só espera, não precisa... E aí quando ele chega, o que que eles falam? Quando ele chega, teve um rapaz lá que um dos americanos chegou nele e falou pra ele, bem-vindo à América, seja bem-vindo à América. E os outros ficavam de boa e conversavam lá, do lado americano já era tudo mais tranquilo. Ele só chega e diz assim, todo mundo tira os cadastros do sapato e senta. Todo mundo senta. Aí eles pegam e falam, perguntam, tipo assim, por exemplo, né? O meu marido, ele fala, tem quantos com você? É quantos a família? Aí a gente falou que era cinco. Aí eles até brincaram. Uau, big family! Big family! E aí eles saem, né? Falando, perguntando quantos, que acho que é pra não separar também, né? E daí, aí quando vai fazendo, né? Acho que eles têm, tipo, faz um procedimento lá, escreve... Vai fechando a ficha com o nome de vocês. Exatamente, aham. E aí já vai colocando dentro da mão. E aí ele leva vocês pra onde? Pra onde? Aí leva pra uma tenda. Uma tenda toda fechada. E quando você chega lá nessa tenda, você não sabe se é dia, não sabe se é noite. Lá fica a luz acesa e você não pode sair. E quando chegou lá, eles separaram a gente. Colocou eu e meu filho pra um lado e colocou ela e as meninas pro outro lado. E a gente já pediu o cheiro? Como? E a gente já pediu o cheiro? Não. Esse lugar, a gente atravessou no Arizona, né? Por lá. Então, era o tempo todo, tipo, era limpo. Era limpo umas três vezes no dia. É, lá é limpo. O banheiro, tipo assim, o banheiro era limpo, acho que mais ou menos de duas em duas horas. Muito, muito limpo, muito higiênico. O ruim lá era comida. Quando chegou lá, eles só davam aqueles... Burrito. Burrito, meu Deus. Assim, era a comida principal, né? Mas tinha frutas, tinha maçã, tinha suquinho de caixinha, tinha uns biscoitinhos também, que era gostoso. Tinha leite, tinha caixinha de leite. É tipo assim, nós, nós não temos o que reclamar. Só burrito. O burrito é terrível. Pelo, assim, ó, comparando com outros casos, né? Que a gente depois ficou sabendo de outras pessoas, a gente... Pra nós foi tudo muito tranquilo. Aí eles processam vocês. Quanto tempo vocês ficam lá? Ficam lá? Lá a gente ficou três dias. E o que que eles falam? Falam que vai deportar, falam que vai... Não, não fala nada. Na verdade, não fala nada. E aí eles só chamam os nomes quando eles... Quando a gente estava lá, não sei se é porque a gente só estava em um grupo de famílias, né? Então, quando eles chamavam os nomes, já era pra liberar. Então, quando você estava lá, você ficava naquela agonia, porque você queria que chamasse logo o teu nome. E aí... E aí, televisão passando pra se distrair o dia inteiro? Tinha duas TVs, tinha duas TVs lá onde eu estava, mas é mais pra criança. Que aí tinha uns DVD lá infantil, que aí colocavam uns desenhos pra criança assistir. Entendi. E aí, depois que chama vocês, o que que eles falam? Eles dão uma carta? O que que acontece? Aí eles dão as papeladas da imigração lá pra gente. E esses papéis... Um pergunto, eu falo assim, mas por que vocês estão entrando por aqui? Não. Tem um grupo que eles perguntam. Pra nós... Como eles estão respondidos ou não? Como eles sabem que vocês estão fugindo do Brasil? Como eles sabem que vocês são terroristas? Bom, eu acho. Eu acho que enquanto a gente está lá e eles estão investigando... Eles ficam com o nosso, com o passaporte da gente. Ah, entendi. Entendeu? Porque tem um grupo que eles fazem perguntas. A maioria eles fazem perguntas. Pra gente não tem pergunta nenhuma. A gente estava, inclusive, a gente já estava tipo meio que preparado. A gente estava já informado que eles iam fazer tipo uma entrevista com a gente, entendeu? Só que eles simplesmente liberam a gente e não perguntam nada. Não tem um tio. E aí você liberou, eles liberam, eles dão dinheiro, eles levam em algum lugar. O que eles fazem? Aí eles levam a gente pra um abrigo. Na verdade é um hotel. Um hotel cinco estrelas. Muito top. É verdade? É verdade? É verdade ou você está zoando? É verdade. Leva a gente pro hotel cinco estrelas. Saiu da imigração. Eu não sei se é com todos que acontece isso. Mas como a gente saiu da imigração, colocaram a gente dentro do ônibus, falaram que a gente podia ficar muito tranquilo. Tipo, tinha uma guia. Aí ela falava tudo que a gente podia e o que a gente não podia fazer. Ela deu a explicação de que trabalho escravo aqui era crime, que se a gente trabalhasse pra alguém, ia se alguém não pagasse, poderia denunciar. Coisa desse tipo. Durante o percurso da imigração até o hotel. Ela foi falando, dando várias explicações pra gente. Quando chegou no hotel, era um hotelzão muito bonito. Um hotel cinco estrelas. E chegou nesse hotel, eles perguntavam quem queria fazer teste de covid. Não, teste de covid fazia em todos. Tinha que fazer, era obrigatório. E pra quem queria, eles já aplicavam a vacina de covid. E levavam a gente pros quartos e chegavam lá, você comia à vontade. Você pedia o que você queria lá. Era um atendimento mesmo que não tem explicação. Foi lá onde a gente já começou a se sentir mais... A relaxar.